Gustavo, ainda nesse cenário eleitoral, como é que você está vendo o comportamento dos candidatos em relação à economia? Você acredita que essa discussão sobre nomes ali para a pasta, como você trouxe ali, que deve começar a vir, ou mesmo decisões econômicas recentes, vão continuar como pontos relevantes? Eu acho que sim. A gente até escreveu recentemente que a grande importância das eleições é o voto econômico, o que mexe muito, acho que vai mexer muito nos indecisos e a movimentação entre votos vai se passar muito pela pauta econômica, que o que incentiva, na verdade, a população a votar é emprego, é inflação, é renda, e a gente vai ver que a perspectiva de possível melhora que pode existir para 2023 vai ter que se passar muito por questões de reformas, as questões fiscais, até vi notícias recentes que sinalizações para candidatos A e B vão depender muito da equipe econômica. Eu acho que a tendência é que essa pauta seja mais relevante nos próximos dias. Agora, se vai anunciar nomes ou não, acho que aí é bola de cristal, a gente não dá para saber o que vai acontecer, mas eu vejo que essa pauta econômica vai ser bastante relevante frente a um congresso que a gente vai ver que, se de um lado o Lula tem potencial de ganhar, mas vai ter uma governabilidade mais difícil, enquanto o Bolsonaro ainda tem que remar um pouquinho para conseguir votos, mas a governabilidade vai ser mais fácil. E ter um balanço, na verdade, desse congresso vai ser importante para aprovação de projetos no ano que vem. E ter um balanço, na verdade, desse congresso vai ser mais fácil.